Olá, essas são as principais notícias da manhã desta quinta-feira. O Hospital Ciro Libanês informou que a ex-primeira-dama, Marisa Letícia, esposa do ex-presidente Lula, perdeu o fluxo cerebral. Segundo os médicos, o quadro clínico de Marisa Letícia é gravíssimo e irreversível. A família da ex-primeira-dama autorizou a doação dos órgãos dela. Marisa Letícia está internada desde o último dia 24 por causa de um AVC. Nas redes sociais, o ex-presidente Lula postou uma foto ao lado da mulher. O ministro Edson Fachin é o novo relator da Operação Lava Jato. O sorteio foi realizado nesta manhã entre os integrantes da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Participaram do sorteio, além de Fachin, os ministros Celso de Melo, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. A relatoria da Lava Jato estava sob o comando de Teori Zavascki, que morreu em um acidente aéreo no último dia 19. A Polícia Federal deu início a mais uma fase da Operação Calicut, que é um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. O principal alvo da ação é Ari Ferreira da Costa Filho, um dos operadores financeiros do ex-governador do Estado, Sérgio Cabral. De acordo com as investigações, Ari era responsável por lavar o dinheiro de propina que Cabral pedia. Ao menos 10 milhões de reais foram movimentados no esquema de corrupção ao longo de oito anos. A Câmara dos Deputados escolhe hoje o novo presidente da Casa. Ao todo, seis parlamentares concorrem ao cargo, entre eles o atual presidente Rodrigo Maia, favorito na disputa. O resultado da eleição e outras notícias você acompanha em veja.com.